Fala galera, aqui Ken, fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E hoje de manhã liberou os desafios da sexta semana dessa temporada Então completando os desafios da quinta e da sexta semana Você já consegue desbloquear o estilo sombra ou espectro do miausculo Então se você quiser fazer esses desafios o mais rápido possível Dá uma conferida no canal, eu já postei vídeos dando dicas para vocês Tenho certeza que vão te ajudar bastante Mas enfim, quando você completar todos os desafios da quinta e da sexta semana Você vai ter que fazer um desafio final para pegar o estilo sombra e espectro do miausculo Que no caso é para você entregar 10 peixes para a organização sombra ou espectro É claro, dependendo aí da sua escolha E a maneira mais fácil que eu encontrei para você fazer esse desafio em uma partida apenas É lá no Penhasco Praiano Já que lá não vai cair tanta gente na partida, você vai ficar bem sossegado pescando E você encontra a vara de pesca exatamente onde eu estou mostrando o vídeo para vocês Depois você vai lá no oceano e fica pescando até pescar 10 peixes Pode ser qualquer tipo de peixe, a baiacura, o peixe slurp e o peixe comum O que importa é você pescar 10 peixes Demora mais ou menos uns 2, 3 minutinhos para você pescar todos eles Mas você consegue fazer uma partida bem tranquilamente Depois que você pescar 10 peixes, você vai ali de volta no Penhasco Praiano Que ali você encontra a caixa de correio espectro ou sombra Então se você quer o estilo espectro, você entrega na caixa espectro, né? Que você encontra logo na entrada do Penhasco Praiano E se você quer o estilo sombra, você encontra a caixa sombra exatamente Onde eu estou mostrando para vocês na frente do restaurante do Peixoto, tá ligado? Então é simples, é muito fácil você fazer E completando, é claro, você consegue liberar esses novos estilos do Measco bem bacana Na conta apenas um deles, espectro ou sombra, obviamente Mas então é isso, galera Se você gostou do vídeo e de alguma forma o vídeo te ajudou Manos deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito E também mande para os seus amigos Para eles conseguirem o estilo Measco o mais rápido possível também Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!